A moda agora é live, né? É cantor fazendo live, é igreja fazendo live, é instituição fazendo live, amigos fazendo live, todo mundo fazendo live. Você vira a live lá do Rio de Janeiro? Que o pessoal tava fazendo a live e aí começou um tiroteio lá do lado, o pau torou e parar com a live, tudo? Ok. Vamos falar da situação da live de Maringá. Em Maringá, uma entidade fez uma live solidária. E no momento que a live tava acontecendo, denunciaram a live que estava acontecendo numa chácara aqui da cidade. A denúncia chegou e aí a prefeitura foi lá. Foi a pessoal da fiscalização, a guarda municipal e a polícia militar foi chamada também porque o bicho pegou lá na hora que eles foram informar que eles queriam fiscalizar o andamento. Dizem que até drone usaram lá pra ver a situação da live que tava acontecendo na chácara. Dizem que a live era pra arrecadar doações pra uma entidade aqui da cidade. E a live teve que parar no meio por causa da fiscalização. Quero que vocês acompanhem a reportagem e depois eu quero saber a sua opinião. Você fala comigo no WhatsApp depois? Vem comigo. Reportagem completa com Evandro Mandadori. Boa noite, galera. A live solidária ocorria normalmente, com banda completa, até que os cantores interrompem a apresentação. Gente, segura só um pouquinho aí. Galera. A cantora comenta com o público que a guarda municipal e a polícia chegaram para interromper a live. A gente teve um imprevisto. A guarda municipal, polícia militar e tudo mais baixou aqui. Na sequência ainda justifica que todas as recomendações foram seguidas e ainda pede desculpa para os internautas. Infelizmente, a gente vai ter que parar a live. Tá todo mundo de máscara aqui, tá todo mundo respeitando as normas de espaço, de distância. Diferente da transmissão, do lado de fora, esse vídeo revela que uma grande confusão se formou com a chegada dos fiscais. Uma das pessoas ligadas à direção do evento se exaltou. Vocês sabem o que é errado. Vocês sabem o que é errado. Vocês não são bobos, não. Vocês são ligeiros. Nas redes sociais, esse anúncio foi publicado e mostra que a live visava arrecadar fundos para a assistência beneficente Filadélfia, a ABF. Na imagem, existe ainda a divulgação de duas atrações. Ulisses, ajuda a nós, Ulisses, pelo amor de Deus. A gente está aqui em prol do próximo, né, Tiago? É isso mesmo, viu? A gente está aqui para fazer o bem para o próximo. A gente não está fazendo festa, a gente não está fazendo aglomeração. Então, a gente está fazendo um bem para o próximo. Sobre a live, a Prefeitura de Maringá esclareceu por meio de nota que o evento realizado, na noite do último dia 25, sábado, em Chacra, na zona rural, foi, na verdade, um evento com presença de público para bandas tocando ao vivo. E que não há licença para esse tipo de evento, que está suspenso temporariamente em prevenção ao coronavírus. Os fiscais também flagraram pessoas sem máscaras de proteção, descumprindo o decreto municipal e colocando o público em risco. Ainda de acordo com a Prefeitura da cidade de Maringá, o final de semana foi bastante movimentado para os fiscais. Foram 140 denúncias recebidas. 53 locais foram vistoriados e 11 fechados. Ainda segundo a fiscalização, nenhuma multa foi aplicada, pois a intenção é orientar e não punir. Está aí o Evandro contando os detalhes. Vocês viram, né? O pessoal que estava fazendo a live, vocês acompanharam, eles falaram que estava tudo ok. O pessoal estava usando máscara e eles falaram, né? A live era solidária para arrecadar dinheiro, para ajudar pessoas. O local, eles estavam respeitando tudo. E a live estava acontecendo normalmente. Já a Prefeitura, o Evandro colocou na reportagem, que a Prefeitura falou que a denúncia chegou. E eles chegaram lá e constataram que não era só a live. Tinha muita gente acompanhando o show ao vivo, na chácara. Eles falaram que tinha... A Prefeitura informou também que tinha pessoas sem máscara. E pelo decreto do Prefeito, isso não poderia acontecer. Eles não...